Vou falar, é coisa boa, quem tem talento tem, talento não tem tamanho, talento se nasce, talento se tem Tô orgulhoso de vocês, mas orgulhoso, orgulhoso e feliz, porque agora vocês estão aparecendo Aqui na Record, todo mundo vai chamar, quando chegarem lá Francisco, todo mundo vai querer contratar Já tem que aumentar, o show tem que aumentar, o cascai agora tem que aumentar um pouquinho Verdade, verdade Tava quanto o show, cobrava quanto os meninos? Não, na verdade não cobrava Não, agora tem que cobrar, não, 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 pode cobrar agora, pode cobrar Ó, bem, bem, não dá tempo de mais um Seguinte, o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio mostrar o nosso talento pra todo esse Brasil Bem, o Brasil todo tá vendo Mas, vocês não vieram só cantar aqui não Não? Não, não, não Primeira, primeira é aqui ou não? Primeira aqui? Primeira é aqui Vem cá comigo, câmera, aqui, tô aqui, tô aqui, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver no Kameid aqui Auditório, eles vão gostar? Sim ou não? Sim Tudo bem, tem uma mulher de voz ardida aí Só podia ser você, né Naná? Tinha que ser minha Naná Gosta muito? Obrigado, não vai contar, Naná Quase que ela, mas um pouquinho a Naná conta Futura governadora de São Paulo, vote Naná Já podemos, podemos mostrar já então, Rafael? Só esse aqui que esconde, Débora, isso aí você esconde e vira Isso, vira, isso Muito bem, olha só Isso aqui pra, isso aqui pra vocês começarem a, a tocar profissionalmente Gira, gira a cambota, gira, gira, olha só Vem Violão Cacho de som, microfone Pessoal da Mega Loja, obrigado 11 lojas Instrumentos musicais é com a Mega Loja Valeu, pessoal da Mega Loja Então, já tem violão lá pra tocar Muito bem Obrigada, geral Muito bem Verdade, auditório Verdade Verdade Vem cá, meu câmera, deixa eu ver aqui, ó Vem cá, vem cá, deixa eu ver Agora esse aqui O pessoal já sabe de casa Já tá sabendo já, né? Quer dizer o seguinte Olha aqui Vocês vão gravar um CD CD Profissa CD profissional JM Estúdio Obrigado, pessoal da JM Muito obrigada A dupla infantil Gleison e Lohan Lá do Belém Pessoal de Belém Abraço A direção musical do CD Será do produtor e arranjador Juninho Mac Juninho Capricha pros meninos Aí que esses meninos Menino vale o ouro, viu? Tchau 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 Tchau